Em Chopinzinho, as prisões e apreensões foram realizadas no início da manhã dessa terça-feira. Dois homens já condenados por tráfico de drogas. De acordo com o delegado Eder de Oliveira, os dois estavam com tornozeleira eletrônica, mas, recentemente, havia sido rompida por um deles. Durante a apreensão domiciliar dos investigados, a equipe policial apreendeu cocaína, maconha, balança de precisão, caderno de anotações, um simulacro de arma de fogo, celulares e dinheiro. A ação contou com o auxílio da Polícia Militar e do Núcleo de Operações com Cães de Pato Branco. No município de Palmas, foram apreendidas armas de fogo, munições, arma branca e a prisão de uma pessoa investigada pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e também munições. Os mandados de busca e apreensão e o mandado de prisão preventiva foram cumpridos pela Polícia Civil de Palmas e a Polícia Militar. De acordo com o delegado Kelvin Bressan, trata-se de uma investigação por tentativa de homicídio, ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2023, na cidade de Palmas. A Polícia Civil de Mangueirinha, por volta das seis horas da manhã de hoje, cumpriu um mandado de internação provisória em desfavor de um adolescente de 17 anos. Segundo o delegado Breno de Paula, ele é suspeito de espancar sua ex-companheira.